Essa é nova do atrevido, novinha tu vai gostar Primeiro tu vai mamar, e depois tu vai sentar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Continua desse jeito, continua Eu vou gozar, vou gozar, vou gozar Continua eu vou gozar, vou gozar, vou gozar Continua eu vou gozar, vou gozar, vou gozar Essa é nova do atrevido, novinha tu vai gostar Primeiro tu vai mamar e depois tu vai sentar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Continua desse jeito, continua eu vou gozum, 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 gozum Continua eu vou gozum, 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 gozum